Música Ótima tarde pra você, é isso mesmo, começando agora o programa Arte Brasil. E eu quero aproveitar e sempre dar aquela diquinha legal, qual é, hein? Mês de janeiro, já foi. O tempo tá passando rápido, o que você tá dormindo, esperando pra começar a fazer artesanato? Olha, não perca tempo, aproveite, o Arte Brasil tá aqui sempre de segunda a sexta, das 3 às 4 da tarde, e ainda trazendo muitas técnicas, muitos professores e muitos artesanatos pra você fazer. E o legal é que ainda você pode ir na página do programa, programaartebrasil.com.br, Você pode acompanhar a gente pelo Facebook, conversar com a gente, conversar com a equipe, deixar lá a foto do seu artesanato. Você pode assistir os vídeos pelo YouTube, sempre tem novidade lá, ou seja, nós respiramos artesanato e somos felizes assim. Então, seja feliz você também fazendo muito artesanato. Hoje, por exemplo, você vai aprender com Denise Emery a fazer, a transformar uma caixinha ou a caixinha do jeito que você quiser, no modelo que você quiser, mas com técnicas específicas pra você falar assim, olha, tematizei essa caixinha especial para X pessoas, pensa nessa pessoa e pronto. Agora, tem também com o Lili Negrão, e eu já começo com ela, inclusive, uma técnica muito legal, que é uma pintura usando estêncil e que é porcelanizada. Tinha que ser Lili pra inovar e trazer essa ideia legal pra gente. Ficou linda essa flor, ainda mais com a mensagem. Não sei se eu gostei mais da mensagem ou da flor. Eu sou apaixonada por rosa, por flores, né? E por amor? Por amor, por amor. Tinha que ser, né? Se tem amor... Não falta nada, né? E aqui tem amor. No Brasil tem amor. Com certeza, com certeza. Vamos lá. Então, vamos iniciar. Aqui eu já fiz uma florzinha, porque depois eu dou o acabamento. Aí eu vou iniciar. Aqui nós temos o estêncil. Esse é o estêncil de Lili Negrão, da colação Lili Negrão Litoarte. E a Litoarte, ela faz tudo bem minucioso. Então, é uma superposição, né? Então, o que acontece? Ela coloca tudo numeradinho, ó. Pra você sobrepor. É a sobreposição, né? Então, a sobreposição você põe em tudo. Ó, tá tudo numeradinho. Então, você... Não tem perigo de você errar aqui, entendeu? Ó, aqui eu vou começar. Aqui o 1. O 1 vem aqui, o cabo com o caule. Aí eu venho, coloco aqui. Aí eu vou colocar... Se você pode colocar tanto a cola permanente, como uma fita crepe. Eu vou usar a fita crepe, que é mais rápido, tá? Eu sou muito prática. Então, eu vou colocar aqui a fita crepe. Ah, você tá tampando a parte onde você não quer... Que pinte. Que pinte. Isso. E até pra também aderir na toalha, ficar mais fácil de você trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Aqui tem um pincel pintual. Olha, esse aqui é o número 2, dá pra você esconder. Eu vou entrar aqui, ó. Com um pouquinho da tinta. Essa tinta aqui, ela é a verde grama. Aí eu tiro bem o excesso, ó. Tiro bem o excesso e venho, ó. Com movimentos circulares, tá? Ó. Tá fazendo de fora para dentro. Isso, é. Sualizando bem, ó. O que eu vou fazer? Agora eu vou tirar, ó. Retiro. É uma sobreposição, né? Aí eu vou colocar o número 2, ó. O número 2 são essas três aqui, que eu vou adaptar bem aqui, ó. Aí eu fecho. Ó, certinho aqui, ó. Dá certinho. Aí eu venho com uma cor. Eu vou colocar o verde mais escuro nessas três folhinhas aqui. É o verde pinheiro. Então, eu entro com um pouco do verde pinheiro. Tiro bem o excesso. Aí eu venho, ó. Levanto. Olha, você vê que já deu, né? Já deu um contraste aí de tons. Aí eu venho para o número 3. O número 3 são essas folhas aqui, ó. Entendeu? São as folhas aqui. Eu só vou colocar duas folhinhas aqui, porque eu dei um espaço menor. Porque eu quero fazer um trabalho mais, assim... É, eu não vou colocar o mesmo arranjo que eu fiz primeiro. Então, ó. Colocar duas folhinhas. Eu vou entrar agora com o pituá também, o número 2. Aí eu uso uma tinta verde clara. Ó. Verde clara. Tiro bem. Aí preenche as folhas com verde claro, tá? É bom você ter sempre um pincel para cada cor, para você não ficar trocando, para ficar lavando. Porque não é muito bom você lavar quando você vai trabalhar, porque às vezes molha e aí acaba estragando o teu trabalho. Então, é bom você ter sempre um pituá para cada cor de tinta. Ou, vamos supor, como eu vou usar duas tonalidades de verde, eu posso usar um mesmo pincel para as duas tonalidades. Olha, coloquei o verde claro, agora eu vou entrar com o verde grama. Tudo no mesmo pincel verde. É, com o mesmo pincel verde, ó. Mas a única coisa que ela não mexeu até agora, né, foi nesse estêncil. Ela está usando o mesmo estêncil para fazer todo o trabalho, porque ele vem numerado. Gente, esse é um cuidado da Litoarte. O estêncil é a criatividade da Lili Negrão, mas tem a assinatura Litoarte. E a Litoarte está aí há mais de 45 anos no mercado, buscando sempre inovação e também, claro, isso é importante, manter a qualidade dos seus produtos. Passando a oferecer novos produtos que são reconhecidos e conhecidos também no Brasil todo. Então, eu estou falando da Litoarte. Conheça alguns dos produtos da Litoarte, para você que faz artesanato, não dá para pensar em outro. Olha só, são papéis adesivados para transfer, para decupagem, para scrap. Tem também as barras adesivas, que compõem aí as caixinhas e tantos outros trabalhos lindíssimos. Tem o material para arte francesa, são várias camadas, né, várias etapas para você fazer a montagem. Além disso, tem as placas decorativas, os apliques de MDF recortados a laser, lindíssimos, de uma precisão incrível. Tem uma linha completa de stencils. E é claro que tem outros produtos ainda no segmento do artesanato. Para conhecer Litoarte é muito fácil, é só entrar no site www.litoarte.com.br E para ligar é simples, 0-operadora-5435-37-57-00, ok? Está aí, conheça toda a linha de produtos Litoarte. Se eu fosse você, eu entraria no site e ia falar, nossa, você vai ficar encantadíssima de ver a quantidade, a variedade e os desenhos. Assim, fica até difícil de escolher, né, Lili? Verdade. Porque é uma infinidade, né? Eles têm cada um mais lindo, com bem detalhes, são muito detalhistas. O trabalho é maravilhoso feito lá. Por isso que você tem essa parceria com ele, porque você também gosta de qualidade, né, Lili? Olha, então, olha, fiz a folha, aí eu boto a superposição, né, ó, eu fiz as três folhas, foi a número 3, agora depois, agora eu vou entrar com o 4, que é, o 4 vai ser isso aqui, ó. Ah, os filetinhos das... É, os filetinhos, as nervuras no meio da folha. Aí eu venho com o mesmo pincel, que eu estou usando o verde, aí trabalho com o verde mais escuro para fazer a nervura no meio, no centro, ó. Olha aí. Já ficou? Já ficou. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar o número 5, que é esse botão aqui. Eu vou adaptar aqui bem no meinho, para pegar um pouquinho disso aqui, que eu quero que pegue um pouquinho das... É... Dos... Aqui dos piscilos que ficam no pezinho da flor, tá? A sépula. A sépula. Achei! É. Aí aqui eu vou usar, ó, esse aqui é o pincel 4, é o pituada com o 4, eu vou usar com uma tinta rosa claro, tá? Eu venho com um pouco de rosa claro, tiro o excesso, ó, aí preencho tudo, ó. Venho todo preenchendo. Quando eu vou chegar perto aqui da sépula, eu venho de leve, tá? Para não ultrapassar. Aí eu venho bem leve, ó. Ainda com o mesmo pincel, eu vou pegar agora o rosa escuro. Pego um pouco do rosa escuro, tiro o excesso, tá? Aí faço aqui nas bordas um pouquinho, nas bordas. Para dar esse toque de luz e sombra também, né? Olha que lindo. Agora eu levanto novamente. Agora eu vou adaptar o número, aqui o número 6, ó. Então aí eu venho bem certinho aqui, ó, coloco o número 6. Aí eu preencho aqui com rosa escuro, tiro o excesso. Deixa eu ajudar você aqui, ó. Preencho aqui com rosa escuro. E aí eu pego um pouquinho aqui do vinho, tiro o excesso com o vinho. Aí dou uma leve pincelada só na parte de baixo, levando para cima um pouco, tá? E aquele toque de luz e sombra que nós falamos ali agora há pouco, né, Lili? Isso. Ó, levanto, você já viu que viu, olha como ficou. Aí agora eu vou entrar com o número 7. Então o número 7 eu venho aqui. Então enquanto você faz aí o número 7, eu quero incentivar você que está vendo a Lili fazer ali com o estêncil. Gostou da ideia? Que tal você começar a trabalhar também com o estêncil? Ah, mas eu não sei pintar. Pronto, o estêncil facilita a sua vida. E é isso que nós queremos, facilitar a sua vida. Porque aqui nesse kit, você que está aí assistindo Arte Brasil, vai encontrar 15 estêncils lindíssimos, com vários motivos para você fazer trabalhos igualmente lindos. E olha só, além desses 15 modelos com temas diversos, lembrando que você encontra na vitrine do artesanato as flores, formas decorativas, arabescos, objetos, molduras. Ah, Rita Maria, mas eu não gostaria desse kit inteiro, eu gosto mais de trabalhar com arabescos. Então você encontra também de maneira individual, não só os 15, mas também de maneira individual, na vitrine do artesanato. Então isso aqui é tudo para facilitar aí o seu trabalho, porque você pode aplicar em qualquer tipo de superfície. Todos esses modelos estão disponíveis no 0800-205-300 ou então na loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. É só escolher, pronto, pediu, recebe aí na sua casa, ok? E aqui com o Lili Negrão, que também está usando estêncil da Litoarte. Isso, é. Agora eu vou usar esse aqui, ó. Mas esse você vai usar só daqui a pouquinho, porque nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. Aqui no Arte Brasil a gente deseja que você faça muito artesanato, mas também desejamos que você tenha muita saúde. Por isso, tem uma dica muito legal que a Renata vai dar para você agora. Conta para a gente, Renata! Olá, Rita! Boa tarde para você e você aí de casa. Me diz, tem como uma pessoa ser feliz com dor? Eu acho que não tem, olha. Dores nos braços, nas pernas, nos joelhos, nas costas. Dor em tudo. Ninguém é feliz com dor, não, gente. Aliás, a dor significa que alguma coisa não está certa no seu corpo. E por isso, você tem que tomar uma atitude urgente, olha. Para combater as dores da artrite, artrose ou da terrível osteoporose, uma reposição diária de cálcio e vitamina D é fundamental para você. É, então você começa hoje mesmo, olha. Tomar o seu super cálcio de ômega. E veja que em poucos dias suas dores vão diminuir bastante. E se você vive se limitando porque certos movimentos são impossíveis de realizar, essa é a sua oportunidade. Invista na sua saúde e volte a ter qualidade de vida com o super cálcio de ômega. Esse poderoso complemento alimentar que vai fortalecer os seus ossos e tratar até mesmo doenças como colesterol, diabetes e pressão alta. Super cálcio de ômega é um verdadeiro sucesso, aprovado por milhões de brasileiros que usam e comprovam a sua eficácia. Então não perca tempo e ligue agora para 0800-644-6868 e aproveite essa super promoção para quem está ligadinho aqui no programa Arte Brasil. Adquira agora mesmo o seu kit amor. É esse kit aqui da bancada, tudo isso aqui, olha. Seis cálcios, mais o Greenlax aqui para você, tudo pela metade do preço. O pagamento é no boleto e você pode receber tudo isso na porta da sua casa com frete grátis. Tem mais, ligando agora no número que está aí na sua tela, você ainda ganha esse creme de massagem, olha, eu já falei. Ele é infalível para aquelas dorezinhas no corpo que você sente no fim do dia. Usou, passou a dor. Então liga já, aproveita 0800-644-6868 que o desconto é só para as 200 primeiras ligações. São só as 200, viu Rita? Super cálcio de ômega é mais saúde para você. Bom, eu tomo ômega 3 e posso dizer para vocês, o resultado é incrível. Principalmente, quer dizer, para pessoas de qualquer sexualidade, mas para nós mulheres é demais, demais, demais. Mas, Lili, vamos falar de uma coisa que também é demais, o artesanato? Eu amo falar de artesanato. Ah, nem fala. Isso aqui corre na minha veia. Eu respiro artesanato. Ah, que delícia. Bom, você queria usar esse aqui, eu falei, vamos esperar. Então nós vamos usar esse, se tem amor, nada falta, né? Então eu vou colocar aqui do ladinho, como eu fiz lá, entendeu? Primeiro eu adaptei aqui o nome, vou colocar também a fita crepe para não sair do lugar. Eu segurando, mas eu quero deixar mais seguro para quem está assistindo, tá? Só prendo um pouquinho, vejo onde eu quero colocar. Prendo um pouquinho. E agora eu vou entrar, esse é o pituário número 2 também, da pincel Escondo, com a tinta marrom. Então você pega, você vê que eu tenho, para cada cor eu tenho um pincel. Eu ia fazer esse comentário, além de cada cor um pincel, você tem tamanhos diferentes, de acordo com a quantidade que você vai precisar aplicar no stencil. É, às vezes quando é uma área maior eu pego o número 4, quando é menor o número 2, e assim sucessivamente. E a vantagem agora é que você pode usar também em áreas muito maiores, tamanhos maiores. Mas isso você só, essa dica só vai receber daqui a pouco. Com certeza, olha, aí eu estou colocando, tirando do excesso com o marrom. É legal, porque você faz só um momento circular, ou você pode bater também, tem pessoas que fazem assim, batendo. Eu gosto de fazer assim, com movimentos circulares, entendeu? Mas se você prefere ficar batendo, você pode bater, não tem problema. Cada professora ensina de um jeito. Ensina de um jeito. E cada pessoa se adapta também de um jeito. Às vezes o professor ensina, mas o aluno cria o seu próprio método, né? Com certeza. Coloquei tudo. Dou uma levantada para ver se não faltou nada, olha, não. Não faltou nada, nem amor. Nem amor, aí eu tiro. Agora aqui eu vou colocar esse arabescozinho embaixo, ó. Coloquei o arabesco, onde eu quero mais ou menos. Aqui eu não vou nem segurar, só com a mão mesmo eu faço, ó. Venho, aí eu vou fazendo, ó. Vai fazendo. Vai ficar tudo. Vê como fica legal, né? Ficou muito lindo. Agora, como eu tenho pouco tempo de artesanato, no meu tempo, antigamente, o estêncil era só bater assim e ficava bem. Mas hoje, a gente já está renovando tudo. Então, assim, eu fiz o seguinte. Agora, eu vou entrar, dando uma escurecidinha aqui, ó. Nas partes das flores, ó. Eu venho com um pouquinho do escuro, faço uma nuance. Aí, você vai, ó, trabalhando. Aí, você vai fazer sombras e luzes, né, ó. Uma dúvida. Na peça que está pronta, Lili, você fez folhas de sombra no fundo. A primeira coisa que você tem que fazer são as folhas de sombra, não? Não, eu faço por último. Ah, é? É, eu vou fazer ainda nessa aqui, tá? Depende de cada pessoa, né? Eu faço por último. Tem pessoas que já batem ela no fundo e depois sobrepõem, entendeu? Quer dizer, faz um tom neutro embaixo e depois vem com as cores por cima. Olha, eu fiz aqui. Olha aí, que toque. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou dar a luz. Vou dar a luz. Porque é muito gostoso dar a luz. Agora, eu venho com o branco, tá? Aí, eu vou fazer isso, ó. Vou dar umas nuances de branco, ó. Onde a luz tá pegando. Isso, olha. Aqui, tirando. Dá um real, se não, Lili? Dá, é outra vida, não é? Dá, eu falo que luz é vida, né? Você vai fazendo, você vai jogando. Nossa, fica muito lindo. E olha, gente, você viu que a habilidade é o bom gosto. Porque com esse stencil da Litoate, né? Que tem aí o top da Lili Negrão, você consegue fazer mesmo. Porque tem toda a etapa. A Lili mostrou aqui a numeração. Tem vários modelos, né? Da Litoate, mas esse especificamente que ela usou. Vou tirar a fita crepe daqui, olha. Pode tirar. Você vai observar que são numerados. Quando tem essa etapa, aqui, olha. Não sei se você vai conseguir mostrar aqui, olha. O número 1, o número 2, né? O número 3. Vem tudo marcadinho. Então, você sabe cada uma das etapas. Qual vai primeiro, qual vai depois. Por último, a etapa número 8. Então, aqui, olha. Faz a sobreposição, mas daí você não tem como errar, né? Deixa eu ver, Sergela. Aqui, olha, eu vou pegar um pouco da tinta. Aqui eu vejo de grama. Tira o excesso. Aí eu vou fazer uma sombra aqui em volta, ó. Pra dar aquele efeito, o efeito que eu falei pra você, que é o porcelanizado. Que porcelanizado são fundos. Na porcelana, a gente coloca a tinta e tira. Aqui não, a gente vai colocando a tinta e dando fundo, aquele fundo, tá? Que dá o efeito de porcelana. Porque a porcelana, você vê que tem várias cores pra você fazer, né? Então, aqui, ó. Eu coloco um pouco da tinta. Você vê que ali eu coloquei o amarelinho. Vou colocar ainda o amarelinho ali. Vou fazer uma folhinha. Olha. Coloquei o verdinho. Aí eu entro com um pouco do amarelinho limão. Posso tirar só e limpar mais um minuto do pincel pra não ficar? Aí eu venho com um pouquinho do amarelinho limão, ó. Tirar daqui pra você trabalhar legal. Aí eu venho, ó. Bem de leve. Aí isso aqui eu faço tudo. Isso aqui é com um pincelzinho. Esse aqui é o pincel 10. Esse é o Lili Negrão. Também foi feito pela Kondo, entendeu? Muito antigo, mas é um pincel que todo mundo gosta muito. Olha. Aí eu faço todo o fundo. Você vê que eu fiz todo o barradinho amarelinho. Aqui não vai dar tempo de fazer porque o nosso tempo é curto. Então só pra vocês terem uma noção onde eu fiz, tá? Eu vou fazendo as nuancesinhas, ó. Olha o toque, gente. Fiz aqui um lado, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer bem rapidinho uma folhinha pra vocês verem a folha como é que eu fiz. Eu coloquei aqui, ó, uma folhinha sobrepôs assim. Aí eu entro aqui. Esse aqui é o pincel, ó. Esse aqui já é o 00, dá com seis conos, o pituá, com um pouquinho de cinza lunar. Aí eu tiro o excesso bem aqui. Posso tirar aqui? É só uma sombrinha que eu dou, ó. Faço bem de leve, ó. Pega sempre de fora para dentro. Sempre de fora para dentro. Sempre de fora para dentro, só. Ficou a sombrinha, tá? Agora eu entendi. Isso você faz em toda a toalha, tá? Eu espero que você esteja engorchada. Qualquer dúvida, né? É só ligar. É só ligar? É só prestar atenção no Arte Brasil, que a Lili tá sempre aqui. Tava aqui a semana passada, hoje tá de novo. É sempre bom ter Lili aqui, viu, Lili? Ah, eu que gosto. Mas é bom também aprender as técnicas que ela ensina. E uma delas é o uso do stencil. E quer brincar de artesanato de maneira muito séria e com bom gosto? Olha aqui, 15 stencils faz parte deste kit. São stencils de qualidade, com assinatura Litoarte. E que a vitrine do artesanato traz para você em forma de kit. Ah, Rita Maria, mas eu queria pelo menos um ou dois. Eu gosto mais de floral, de arabesco, não tem problema. Na vitrine do artesanato você encontra todos esses modelos. E você pode comprar o kit ou de maneira individual. 0800 205 300. Ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Na vitrine do artesanato você encontra tudo para artesanato. Então pode pedir os stencils, as tintas, os pincéis, os pincéis da Condor. Tudo, ok? Vitrinedoartesanato.com.br. E Lilice, você já deu o seu tchau. Mas eu que quero agradecer a sua participação aqui comigo. Deus abençoe, viu? Eu também quero te desejar tudo de bom também. Isso é bom sempre. É começar o ano bom assim, o ano novo assim. Com coisas boas. E por falar em coisas boas, no nosso próximo bloco nós temos aí Denise e Ele. Trazendo uma ideia muito legal para você. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.